fiz uma vilã em 2009 na Record, na novela Chamas da Vida. E eu entrei para fazer, mas eu não tinha muita noção do que era. Eu tive que fazer um trabalho. E aí, à medida que eu fui indo, era junto com a Lucinha Lins, que era a grande vilã da novela. E fui desenvolver. Eu lembro que tinha uma cena, eu vi esses dias no Google, eu com a Andréa Horta. A gente se dando bolacha uma na cara da outra. Ela era uma pessoa muito ruim, a Mercedes. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia ela meio tolinha. Ela era uma vilã tola, pobre, que precisava de um dinheirinho qualquer para poder se dar bem. Então, encostou-se na vilãzona, que era a Lucinha, e ela fazia horrores com os sobrinhos. Foi muito interessante. Nunca tinha feito uma vilã. Foi a primeira vez que eu fiz. E foi... Eu gostei de fazer. Bem interessante. Foi uma novidade poder mostrar uma vilã que eu gostava de mostrar. O outro lado da vilã. A vilã sendo falsa. A vilã tentando ser boazinha. Que não entendia por quê. Mas, buscando as verdades, nessa vilã poazinha. Nessa vilã poazinha. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.